Fala minha gente vamos assistir agora mais um vídeo top gente é o seguinte olha só assim que acabou o jogo da discórdia o grupo se juntou que grupo Johnny eles ali Arthur Aguiar Pedro Scooby Paulo André Gustavo DG até mesmo Eliezer que não faz parte do grupo mais ali ele esteve aqui e gente ele Paulo André tá expumando tá Paulo André está aí enfurecido porque ela Jess Lane disse que ele é um cara que gosta de se aparecer que fica aí se achando que é o bonzão que é o bonitão e ele tá pistola e é isso que a gente vai conferir agora mas antes da gente aqui continuar assistindo para dar início ao conteúdo do vídeo eu te peço se inscreva no canal ative o Sininho deixa o like não deixa para o final para você deixar o like não vai deixa agora porque senão você pode esquecer lá no final então bora conferir agora essa conversa que eles pegaram lá vamos lá elas que eu sou que eu passo essa impressão de que me acho que eu sou isso é atitude um cuzão irmão passar essa impressão um cara um cuzão que tipo quer ficar passar por cima dos outros que é pá mano qual é a coisa que eu deu uma forma mano não é o cuzão de São Paulo falar mas eu falei eu deixei ele tá no disco não não é o cuzão de São Paulo então viu é o cuzão mesmo é o cuzão mesmo não é tipo assim a parada que é a parada que tipo assim é é que é essa parada de expectativa mesmo que a gente gera das pessoas que tipo ele perguntou a Jess mano tipo pô por várias situações mano que ela se preocupava em passar uma impressão de vitimismo e eu chegava para ela não é vitimismo mano beleza tá sentindo assim tal e tipo ela meteu uma dessa caralho tipo mano que ela ela tem medo ela tinha medo de passar a impressão de ser de se colocar um lugar de vitimismo e tal falando onde é a resposta situação aí pá não é vitimismo não você pode se sentir assim e tal que não sei o que e aí tipo eu passar essa impressão e ela tipo não chegar para mim pô pé às vezes pá eu explicar tudo mano igual a parada do atleta cara o que que tem a ver um bagulho com o outro atleta com dor falei não porra rapaziada é porque atleta é vive com dor o vive com dor mano não existe não existe atleta aqui o atleta falou quando a gente ganhou a prova não lembra não lembra o atleta que vive com dor o cara que falou assim já dizia tal pessoa que falou que ser atleta é passar por cima das dores e tal eu quis passar isso que tipo mano esquece mano você bater na tecla do que ela falou do negócio do que você falou ah eu abri a porteira e todo mundo foi que é só uma parada mano que é assim pra mim é muito clara assim muito óbvia que é o seguinte mano imagina se as pessoas que fazem alguma coisa pela primeira vez elas não poderem verbalizar que elas fizeram a primeira vez assim você foi para a lua a primeira vez aí você fala assim não posso falar que eu fui para a lua não é igual falar que alguém fala assim eu vou falar a primeira vez falar mas é que eu não tive a oportunidade de ir para a lua por isso você foi a primeira vez caralho que loucura não mas a questão que ela trouxe ali é que não fizemos que todos nós falamos em fazer algumas vezes só que nunca pegamos o anjo por isso ela quis dizer mas não tem como mas olha só e aí quando ele fala mas ali e como é que ele sabe não mas internamos várias vezes aqui mas não tem como ele saber que ela faria isso então quando ele verbaliza isso ele fala assim ah depois que eu abri a porteira todo mundo quer fazer e não tem como porque nenhum momento ela chegou para ele antes dele fazer e falou assim se um dia eu pegar você tá falando especificamente dela eu tô falando da situação que aconteceu eu acho que eu tô trabalhando é porque quando ele fala isso a lina no sofá fala não mas já pensamos em fazer é porque não tivemos a oportunidade e aí ele pega e sai andando vem aqui pra fora ela vai falar você baixa a bola aí baixa a bola aí eu acho que foi nesse momento que ela se sentiu dessa forma mas não foi essa situação que ela falou mas não foi a continuidade eu falei eu falei que não tinha ele saiu andando ela falou assim ah porque ele verbalizou que ele fez isso e ele se acha do pirata foi do pirata foi da leitura da carta da leitura que só vocês estavam me atrapalhando então pô se eu quiser mandar vocês irem pra casa do caralho mano seria seria incoerente se eu tivesse falado com elas do pirata do negócio mas quem é mas mas dor do atleta do que do seu jeito é tipo mano do meu jeito do meu jeito agora tem que tem que ser o jeito do jeito que ela quer que eu seja loucura eu vejo o negócio é que ali na verdade eu acho que é tudo sobre como todo mundo recebe a informação tá tudo bem mano aí tipo 10 a 0 mas esse negócio de expectativa é um negócio que assim todo mundo tem a sua expectativa é o que não pode ela me criticar por isso e falar sobre isso com ele aí fica contraditório acho que eu te correlação aqui quando ela chega pra mim e me dá atitude centavos e diz que por eu não ter ficado feliz com a liderança dela e aí quando ela chama ele e coloca ele nesse mesmo lugar de tipo ah mas você quer você tá criando uma expectativa sobre como eu deveria falar com você é a mesma coisa pô só que invertido ou ele o que me o que me tipo me entristece eu falo pra você entristece mesmo é porque tipo assim elas pra mim elas passam como se esse meu jeito fosse uma parada legal um charme e aí ela aí ela leva pro ao vivo beleza eu quero levar pro vivo tipo 10 a 0 agora o que me faz pensar é que tipo isso é conversado entre elas tá ligado é igual a parada do que o pedro acabou de falar tipo mano me ensina aí seu jeito não sei o que marrento não sei o que aí é no o a nat que fez um um feed meu que eu que ela tá me filmando e eu ando aqui tipo todo marrentão tal que não sei o que e a ela caralho isso aí é pica que não sei o que e tipo reclama do meu jeito tá ligado tipo é eu entendi como você sentiu mano chega pra mim falar aí com todo o respeito eu gosto se é bonito se é fácil mas pô esse jeito aí mano debochado não curto não mas fecha né tipo mano aham tipo como se fosse uma coisa tipo é style tá ligado mas elas não falaram de jeito gente ela falou de atitude específica falou que você fica assim que você fica fala assim fala sabe o jeito é o meu jeito mano é o meu jeito até o meu jeito de me expressar o meu jeito qual no negócio do do atleta eu posso até ter tipo eu não lembro exatamente como é que eu fiz mas eu posso ter sido posso ter sido desse jeito tipo assim o pé tava reclamando do aí você já aí a galera falou não sei o que aí eu devo ter falado assim é rapaziada aí porra é desculpa eu devo ter falado assim pô desculpa mas atleta é isso meu irmão atleta é sentido mano mas é uma tipo posso ter falado de um jeito assim mas esse é o meu jeito em que é uma realidade ela tá falando aí ela criou uma expectativa de como ele deveria falar que é o que ela falou que ele falou assim ah mas você falou ela falou não mas você quer você quer criar expectativa de como eu deveria falar pra você você quer ouvir o jeito que você quer ouvir é a mesma coisa ela tá criando a mesma expectativa quando você fala pra mim não mas parece que eu tenho que falar como você quer ouvir foi isso que ela falou pra ele e ela falou pra mim também então quando ela verbaliza isso e é ao contrário é a mesma situação pô mano é a mesma coisa ela tá querendo que ele dê a informação pra ela da maneira como ela gostaria de receber que é a mesma coisa que ela criticou dele e outra mano e outra aí não pode pode decidir ou critica ou não critica e outra mano as palavras mano tá ligado tipo assim eu igual eu sentei da parada que ela é uma preocupação que eu percebi teve uma percepção que ela é uma preocupação dela de estar no lugar de vitimismo é a mesma coisa eu chamar ela pra conversar e falar ai você é tipo assim porra vitimismo sei o que mano nada a ver ela ficar falando você é mimado bairro mimar não sei o que ela expôs a ela expô a opinião dela beleza agora ficar tipo colocando essas palavras assim tipo querendo ao vivo tipo querendo pá mano nada a ver tá ligado tipo nada a ver mano ela falar assim pô seu jeito de bochar e tal me incomoda e sei o que agora ela ficar colocando a mesma coisa mano a não ser que ela falasse fora tipo uma coisa que ela fala já no dia a dia pô tem um menino birrento mimado e cuzão porque esse é um papel de um cuzão que fica debochando dos outros e fica tipo se achando e o bam 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 e os caralho mano semana passada eu era uma planta semana passada era a planta que nunca fez nada que nunca movimentou o jogo e agora sou o bambambam bambam porra essa dá pra entender não aí isso me entristece mano e saber que tipo assim na minha frente eu esse jeito meu é legal e por trás é é com ver porque é de fato mano deu e ela veio com uma onda de nazaré gigante em que eu falo mano isso com certeza é tanto que você tá aqui não defendendo mas você tá aqui tentando que é uma coisa que com certeza foi conversado na sua frente com certeza e eu fico assim não esses pontos específicos que ela levantou não não mas é alguma coisa foi conversar do adalino já sabia do artur só isso foi eu não tô falando não tô te colocando na história mas é uma coisa que é conversado eu fico e eu fiquei assim pô mano sério que eu passo a impressão tipo de porra cair naquele lugar né então tá mas por que que não vem me falar já que a gente tem essa intimidade sei lá mano sei lá tipo ela expô não eu acho que assim mas eu acho que o jogo o jogo da discórdia faz isso acontecer não tem nada ver o jogo da discórdia quando ela chegar lá em cima e falar o seu jeito debochado às vezes ela ele me ele me traz um lugar que não tem necessidade de você falar do jeito tal o jogo debochado mas ela eu acho que você é menino birrento mimado e pá que não sei o que e toda hora você é birrento mimado tipo mano eu fiquei sério tipo é isso que eu passo ela e o jogo da discórdia é isso mano você igual eu cheguei ali isso quando a lina não queria controlar a lina mano só falei que não precisa desse lugar por calma não precisa é um jogo que na minha opinião chega ali expô a sua opinião e já conversei milhões de vezes com milhões não mas conversei uma vez mas eu eu tinha que expor uma situação e não concordei com a situação e foi ali pontapô não falei que ela que a lina você tipo porra foi suja jogou sujo por mais que eu acho mas eu não vou ali no aviso chegar mano você jogou sujo ao tentar mudar uma situação tentar colocar uma roupa tipo as palavras e eu acho é isso aí minha gente como vocês conferiram eu tenho algumas observações aqui que as observações são essas que é o seguinte minha gente enfim como a gente ouviu o paulo andré comentando e também em arto a guiar paulo andré está certíssimo a gente está certíssimo em falar aí sobre isso porque eu vim aqui explicar para vocês paulo andré foi ali ele ouviu de jesse lane que ele era muito debochado o jeito dele o jeito dele andar ela fez ali o gesto como ele anda aqui não sei o que é pouco qual é jesse lane fez tudo isso pode que ele falou assim se eu sou debochado se você não gosta desse jeito então porque vocês mesmas aí vocês aí tanto você natalha vocês ficam brincando comigo me imitando fica aí aí gente em várias festas sabe que nas festas tem aquelas câmeras sabe aquelas câmeras que tem nas festas que pessoal fica ali filmando e faz um loop para para sair um telão várias vezes para tava quieto e a jesse lane e a a natalha atrás dele chamando ele para que ele pudesse fazer ali o jeito dele elas imitar e ficar gravado aí chega do nada sem argumento nenhum e fala que esse jeito do cara é um jeito debochado que ele se acha muito foi isso que jesse lane falou paulo andré é óbvio viu que o cara ali vai ficar chateado que o cara vai ficar aborrecido isso daí não tem dúvidas qualquer pessoa ficaria você fala que gosta de monte é que gosta do meu jeito chega agora dizendo que eu sou mimado que eu sou crianção que eu sou debochado que meu jeito é ruim entendeu nada outra coisa linguagem que paulo andré trata com os amigos paulo andré tá falando com scooby tá falando ali também com o gustavo e jesse lane ficou incomodado do que é que ela tem a ver com as brincadeiras que paulo andré tem com pedris club tem com gostavo pois é no meu ponto de vista deu certinho ali viu a amarra aí as três em um balaio e minha gente manda embora logo linda quebrada natalha e jesse lane um papo chato umas conversas chatas dentro desse big brother brasil que eu vou te contar vou usar o termo que os meninos falam que loucura eles ficam dizendo isso dentro da casa Arthur Aguiar ele está certíssimo também nos seus argumentos porque gente linda quebrada distribuiu incoerência nesse jogo da discórdia linda quebrada falou na cara dele e de paulo andré que ela não é obrigada ali a satisfazer as expectativas de paulo andré sendo que paulo andré disse que não gostou da forma que linda quebrada falou aí linda quebrada disse eu sou obrigado a falar como você quer eu sou obrigado a satisfazer as suas expectativas falar como sua expectativa quer eu não sou obrigado não beleza porém que ela chegou atacou Arthur Aguiar porque Arthur Aguiar não foi comemorar quando ela ganhou a prova hora aí Arthur Aguiar perguntou então eu sou obrigado a satisfazer a sua vontade porque você quer que eu comemore eu sou obrigado a comemorar mas agora porque para paulo andré se olhou para ele disse que você não é obrigada a satisfazer a vontade dele agora no meu caso eu sou oh gente se isso daí não é incoerência se isso daí a você aqui na casa fica dizendo que bondade já era bondade que isso aqui no outro aí o cara foi bom com você te deu a liderança e você retribuiu o cara com o paredão gente existe algo muito diferente nisso aí quando você faz uma bondade para uma pessoa que é isso que a todo momento está querendo passar para as três porque as três ah mas quem disse que não tinha nenhum acordo que se desse a liderança não poderia colocar no paredão vou usar um termo que eles usam lá dentro não é sobre isso não fica não é sobre isso não é sobre isso é o seguinte é lógico quando você faz uma bondade para pessoa você não espera nada em troca Ok Ok até aí nós estamos compreendido mas existe uma lógica que que todo ser humano tem tipo vou fazer vou dar um fazer algo bom para alguém beleza não espero que ele me retribua com nada bom é isso beleza mas existe algo que machuca quando você faz uma bondade para pessoa sem esperar nada de bom em troca porém que do nada essa pessoa vem para você e faz uma ruindade hora você não você não estava esperando nada em troca mas um troca que veio foi uma ruidade você fica assim o que foi que eu fiz que é que passa por essa pessoa aí fiz uma boa não queria nada não queria nenhuma retribuição mas ela me retribui fazendo uma perversidade fazendo uma ruidade foi o que a ali a liderança para mim se espera troca porém com que vem em troca foi uma indicação para o paredão e isso daí foi ridículo por parte de linda quebrada é isso aí minha gente se inscreva no canal ative o sininho deixa aquele joinha bacana pois aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil eu me chamo Johnny Santos e até um próximo vídeo fui